O seguinte é que a Globo, você e toda a nossa equipe, a Globo está atenta, seguindo o passo a passo dessa apuração. O G1 e a Globo News vão acompanhar a apuração dos votos em tempo real. Aqui na Globo você vai ter outras informações a qualquer momento ao longo da nossa programação. E claro, no Jornal da Globo, que é depois do The Voice Brasil. Amanhã o Jornal Nacional vai começar mais cedo, às 10 para as 8 horas de Brasília, com claro a cobertura completa sobre a eleição americana. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Pega suas coisas e sai fora daqui. Calma, tio. Eu acho que a gente precisa... Você vai com as suas pernas ou eu vou ter que chamar a segurança. Vem, Sibeli. Por favor, vem comigo.